E aí pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouco sobre o meu tratamento que eu comecei a fazer. Vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Há mais ou menos uns 5 meses, meu cabelo começou a cair. Eu senti que ele estava um pouco ralo e caindo. Eu notei no travesseiro e também quando eu estava tomando banho, né? Eu olhava a mão assim, tinha um monte de cabelo. Aí eu peguei e comecei a ficar desesperado, né? E eu peguei e comecei a assistir alguns vídeos na internet e tal. Aí eu marquei uma consulta com o dermatologista. Ele falou que é coisa do homem, né? Natural, caiu um pouco. Só que estava caindo muito. Muito, só aqui na região, só aqui em cima. Na frente, aqui do bem para frente. Aí ele passou dois remédios, né? Que ele indicou, receitou o minoxidil e o finasterida de 1 miligrama. Eu tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos de antes, no dia que eu iniciei o tratamento. Eu vou colocar aí para vocês verem o antes e o depois. E eu comecei esse tratamento tem mais ou menos uns 45 dias, por aí, né? Não tem mais, né? Eu estou tomando um remédio aqui de 3 meses. Então deve ter 2 meses. É, tem 2 meses e meio, mais ou menos, que eu estou fazendo esse tratamento. Então eu vou falar aqui para vocês o que eu estou usando, que fez melhorar muito a queda e dar volume. Voltou um pouco, né? Mas eu acho que vai voltar mais ainda. Então, eu comprei esse aqui que eu vi na internet. Eu acho que para parar a queda foi esse. New Hair. Eu comprei ele pela internet. Vou deixar aqui o link na descrição. Eu comprei 3 vidrinhos, né? Que é um 30 comprimidos, um tratamento de 90 dias. E veio também essa máscara capilar, né? De hidratação também, da New Hair. Então eu estava passando, eu estava tomando banho e passando. Aí depois eu estava tomando o comprimido. Logo esse aqui eu já tomava o comprimido. Então, com certeza, para a queda, para parar a queda, como acabou, com certeza foi esse. New Hair. Eu também estava, estou passando o Minoxidil. Esse Minoxidil aqui não é o manipulado. Tem gente que fala que o manipulado não é muito bom. Então, não sei. Eu resolvi comprar desse, né? E está dando certo. Está começando a crescer já. E o Finasterida, que não está aqui. Na verdade, até acabou hoje. Tomei o último e vou comprar amanhã. E o Finasterida todos os dias. Eu tomo antes de dormir. Aí eu já tomo o New Hair também. E eu passo o Minoxidil. Estou passando o Minoxidil antes de dormir e cedo. Eu coloco o relógio para despertar às 7 horas da manhã. Eu levanto. Lavo o cabelo seco, né? Tem que passar com o cabelo seco. Passo. E depois eu volto a dormir de novo. Porque eu acordo umas 9 horas para ir trabalhar. Então, é isso. É isso que resolveu o meu problema. A queda de cabelo. Então, se você estava um pouco desesperado que nem eu. O cabelo começou a cair do nada. E foi caindo, caindo. Fraco. Quebradiço que nem estava. Foi isso. É isso que eu estou passando. Olha a diferença. Olha o volume que já está aqui. Aqui em cima. Dos lados não estava caindo. Eu estou passando o Minoxidil na barba. Só que eu fiz a barba hoje. Começou a crescer aqui dos lados. Porque eu não tinha barba dos lados. Eu só tenho barba aqui e bigode. Eu só tenho barba aqui no queixo e bigode. E agora com o Minoxidil eu estou começando a crescer. Tem a marca aqui já. A marquinha aqui crescendo. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida pode me chamar aí. Pode fazer as suas perguntas. Valeu.